A Boa do Forró Ou você muda de vida ou eu mudo de amor E eu fiquei comigo, ela não tem coragem de largar de mim Por que que eu não fiquei em casa quietinho? E o que mais doeu foi quando eu ouvi Ruzi, perda a mala fechando, ela abrindo a porta e indo embora Ela tem coragem e agora acredito Ruzi, perda a mala fechando, eu chorando, pedindo perdão Vacilei com a pessoa errada, deu nisso Ruzi, perda a mala fechando, ela abrindo a porta e indo embora Ela tem coragem e agora acredito Agora acredito Ruzi, perda a mala fechando, eu chorando, pedindo perdão Vacilei com a pessoa errada, deu nisso Ela entrou com os dois pés no meu peito Quando a gente não cuida, tem quem cuida direito Ela não tem coragem de largar de mim Por que que eu não fiquei em casa quietinho? O que mais doeu foi quando eu ouvi Ruzi, perda a mala fechando, ela abrindo a porta e indo embora Ela tem coragem e agora acredito Ruzi, perda a mala fechando, eu chorando, pedindo perdão Vacilei com a pessoa errada, deu nisso Ruzi, perda a mala fechando, ela abrindo a porta e indo embora Ela tem coragem e agora acredito Agora acredito Ruzi, perda a mala fechando, eu chorando, pedindo perdão Vacilei com a pessoa errada, deu nisso Ela entrou com os dois pés no meu peito Quando a gente não cuida, tem quem cuida direito Quando a gente não cuida, tem quem cuida direito